Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, passando aqui rapidamente para a gente retomar o nosso plantão do auxílio emergencial. Eu recebi vários comentários sobre a questão como vai ficar o auxílio emergencial agora no mês de dezembro. Até porque tem muitas pessoas que tem mais de uma parcela ainda para receber do auxílio emergencial. Então eu tenho duas informações nesse vídeo para vocês, muito importantes, sobre o auxílio emergencial. Tá bom? Duas informações. Preciso que você fique comigo até o final desse vídeo. E eu vou deixar também o próprio Pedro Guimarães trazendo informações sobre como vai ficar o mês de dezembro em relação ao pagamento. Olha só, eu sou Roberto Conceição, aqui você está no canal de questões sociais. Fica comigo. Olha só pessoal, bom, a primeira questão que eu quero trabalhar com vocês aqui nesse vídeo é o seguinte. 122 mil pessoas foram aprovadas com a contestação. E aí nós temos um novo calendário para essas 122 mil pessoas. O que vai mudar, por exemplo, em novembro para as 122 mil pessoas é que elas irão receber agora no mês de dezembro a segunda, a terceira, a quarta e a quinta parcela. Ok? Vai receber todas as parcelas no mês de dezembro. A primeira parcela agora foi no final de novembro. Já o outro calendário, que é o calendário que está correndo, para os demais beneficiários que não fazem parte desses 122 mil pessoas, essas pessoas que foram aprovadas com a contestação, vou deixar aqui na descrição também, para você poder acessar esse vídeo. Mas quem faz parte da grande massa do auxílio emergencial, segue esse calendário que o próprio Pedro Guimarães vai trazer para a gente agora. Assista na íntegra e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Não se esqueça, aqui embaixo tem o botão, se inscreva no meu canal, porque amanhã nós vamos estar monitorando a sessão que teremos na Câmara dos Deputados. E quem sabe vamos ter aí a pauta da MP1000. Tomara que o Rodrigo Maia se sensibilize e coloque em pauta a MP1000. Para você receber essa notificação, clique aqui embaixo, se inscreva no canal. Tá bom? Fica aí agora com o Pedro Guimarães. Vou falar da MP1000, do auxílio emergencial, da extensão. Pode passar, por favor. O quinto ciclo, a mesma coisa. Vocês podem ver que, no quinto ciclo, 2,2 milhões de pessoas ainda estão recebendo o auxílio emergencial, mas já 41 milhões estarão recebendo o auxílio emergencial extensão. Pode passar, por favor. É o mesmo racional, começando no dia 22 de novembro, e aí é um crédito em poupança, a gente faz até em um domingo, não é, Paulo? Primeira vez, estamos acelerando. E por que isso? Para conseguir realizar tantos pagamentos ainda nesse ano. Então, o depósito em um domingo, a gente nunca fez. É inédito. Não sei se no mundo, mas certamente no Brasil, na Caixa Econômica, nunca foi feito. Então, nós realizamos diversos pagamentos aos domingos para que a gente consiga pagar todas as pessoas. Isso é impressionante. São 3,5 milhões de novo. O número de pessoas é o mesmo. O que muda é sempre a quantidade de pessoas no auxílio emergencial, e no auxílio extensão, sempre respeitando o mês de nascimento. Pode passar, por favor. E o último ciclo é para 0,8 milhão, que é basicamente os últimos que foram aprovados. Esses 492, a gente teve mais uns 250 há uns 15 dias atrás. Então, são os últimos que foram aprovados, que estarão recebendo ainda a última parcela do auxílio emergencial, e os outros 42,8 milhão. E aí, vamos assumir que mais 150 mil pessoas sejam aprovadas. Por exemplo, elas entrarão nesse ciclo. Então, todas as pessoas que forem aprovadas para o auxílio emergencial receberão cinco parcelas. Pode acontecer que, no final do ano, a gente pague duas parcelas de uma vez para não fazer com que estoure para o ano que vem. Pode passar, por favor. A mesma coisa, o que a gente fez aqui no sexto ciclo, é pagar dois meses, janeiro e fevereiro, no começo, num domingo, exatamente para que a gente consiga, como vocês estão vendo, nosso último pagamento é no dia 29 de dezembro. do depósito da poupança social digital. Uma pergunta, por quê? Porque a quantidade de pagamentos é inédita. Então, nós estamos fazendo depósitos aos domingos para conseguir fazer todos esses pagamentos ainda em 2020. Pode passar, por favor? Pode passar? Então, o saque em dinheiro nós também faremos de dois ciclos ao mesmo tempo. Ou seja, apesar de realizar o depósito uma vez por mês, nós estamos permitindo o saque de dois ciclos, de dois meses em um só. Isso ajuda a população. e nós começamos em dezembro, mas terminaremos no final de 2021, ou de janeiro de 2021, para aquele grupo que nós fizemos o depósito no dia 29 de dezembro de 2020. Pode passar, por favor? Esse é o sumário. Esse slide 36, que é o último slide, é o slide que nós sugerimos que vocês tenham, porque é exatamente esse sumário. Os quatro ciclos que faltam, três, quatro, cinco e seis. Primeiro, o depósito na conta digital. Subsequentemente, o saque e transferência, quando nós realizamos dois ciclos em uma data só. E a quantidade de beneficiários, vocês podem ver na última coluna, que é o mesmo de 43,2. E o que muda é aqueles que estão recebendo o auxílio emergencial e a quantidade do auxílio emergencial extensão. O que vai acontecendo é uma migração. Assim que você receba a quinta parcela do auxílio emergencial, você passa a receber a primeira parcela do auxílio extensão. Então, o número de beneficiários, fora o Bolsa Família. Novamente, nós já temos o pagamento do Bolsa Família. A primeira parcela amanhã, ela se encerra para todos os 16 milhões. E aqui nós temos mais 43 milhões de pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto